Oi gente, tudo bem, tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo pra vocês super mega legal Essa parte do vídeo eu perdi Isso não é a introdução, vamos dizer, original Porque eu perdi, eu não sei o que aconteceu Eu acho que eu esqueci de gravar a introdução do vídeo Mas nesse vídeo eu vou gravar um vlog Eu gravei um vlog na escola Um daily vlog na escola, vamos dizer assim Do meu, porque hoje ia ter exposição lá de negócio Então eu gravei tudinho E agora eu vou mostrar pra vocês os takes que eu gravei lá na escola Sim, eu tô de aparelho É isso, eu coloquei os break check aqui embaixo Então é isso, e agora eu fico com o vídeo que aconteceu hoje, mais cedo Tá vendo aí, vem agora, Isabela Abre a boca, abre a boca Oi gente, se inscreve no meu canal também, tá? Guarda aí no link da descrição Olha Amiga 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 Amiga, dá um pouquinho, dá um Não Eu quero uma bolete Eu quero uma bolete Maravilhoso, meu amigo Olha Olha Ana Luísa Ana Luísa Ela tá caindo a mão Mas Posso me Segue Eu De cada Música Olha Que ela Cedou Na bunda Na bunda E aí Ela caga a bola Eu quero um pau Eu também quero Calma, sua filha É a creme e o da doido A filha falou isso Mas Vamos lá Oi Ani Ai Gente Ai 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 Que gostos Como a Jô Que gostos Estou gravando para você não Não, você Mais um Licença Dejou para o mais pessoa bonita Não, você não Sai Ninguém Ninguém Então, né Só nós, Isabela E eu Esse tronço tá doendo muito, eu não consigo comer. Eu não consigo comer, eu não consigo comer. Tá doendo, socorro, alguém me ajuda. Agora, se inscreva no meu canal, vai estar no link da descrição. Bora, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Ele mandou a gente fazer um recorso. Abaixa o doutor em meio de contato. Ai, meu Deus, o recorso. Ele vai me enverrar aqui, Isabela. Ele vai morrer. 4,5. 4,75. Eu passo de fase no janeiro. Peraí, meu Deus. Tá bom? Sim, sim. Ai, minha coluna. Gente, eu tô feio. Tem nada aqui que você prenda, né? Eu tô em cima dela. Acende, sim. 1, 2, 3. Então vamos lá. Não vai rir. Quando eu liberar vocês pra vir aqui? Eu não vou te alocar. Tudo bom, gente? A gente não pode parar. Gente, a gente podia colocar a cabeça que eu tava caindo dentro da corda de desvioço, né? E aí não vai metade do lado de rodando. Depois era só colocar o da Ulianda e aí, cachorro. Capel, sim. A outra, alisou o cabelo. Tá. Que mal! 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 Oi, Mara Luísa! Oi! Oi! Fala aí, Miguel. O que você tá achando? Maravilhoso. Você não é maravilhoso. Não. Tô demais. Gente, olha essa catana. Tá bom. Oi, Maju. Tudo bom? Tá rindo, tá rindo, tá rindo. Tá rindo, tá rindo. Tá rindo, tá rindo, tá rindo. É eu, eu, eu. Tira aquele mapa, né? E eu sou muito linda, todo mundo pede, vou até tirar a foto. Tô muito rindo. Gente, calma aí, não, solta. Gente, dá rindo. Gente, rindo. Não dá. Eu sendo eu. Não, o instrutor mandou eu sair de lá, mas cinco vezes eu não saía. Vai, isso que aconteceu. Vai. Qual é o nome? Lucas. Lucas, você é muito esperto. Parabéns. Para ela, para você, lápis de cor. Olha o canto de lápis, gente. Para de chupar, me dá um tapão nessa cama. Gente do céu, o Lucas roubou tudo os lápis. Tudo bom? Vamos para a sala. Para a sala não, vamos para a casa. Grida. Deixa eu filmar você agora, vai. Dizendo por mim. A nossa escola, vem aqui. A nossa escola é muito rindo. Um pouquinho, se esconder. O pacote de torcedor do chão, imagina. Que lindo. Sainz. É a coisa mais interessante que temos aqui. A nossa escola é um último que durou assim. O quê? O último bravo. Oiê. Cara, ele me mandou gravar vocês, eu vou ver que eu ia filmar esse menino. Misericórdia. Já faz isso. Miguel. Oi, para vocês, Bernardo. Essa aqui, eu não sei quem é. Essa aqui também curte. Você custa o quê, menina? Eu custo o quê. Gente, você é uma foto do Miggins. Nossa, que foto legal, né? Que flash. Sim. Inscreve no canal desse Nauru. Inscreve no meu também, mas eu não tenho canal não, tá? Bacana, bonita. Não, é você. Sou o Efe. Ai, eu te liguei. Ai, que briguinha de amor, gente. O Jimin, ele está bem, está aproveitando as férias. Longe de você, né? É, infelizmente. O Nanjoon, ele foi visitar o museu, eu acho, um dia. Estou me amando também. Então, gente, essa é o vídeo que eu sei aqui com vocês que estão aqui no canal. E até o próximo vídeo. Eu vou entrar na casa da galera. Como eu saio mais tarde. A rua está deserta. Como eu ia lavar a roupa. Enfim. Você vai ver? Estou aqui no canal, que eu vou ficar no todo mundo que tem na descrição. Mas no meu Instagram, eu estou desfacuado. E esse barulho está muito feio, eu sei, mas... O dono, muitas vezes, não está conseguindo comer lá, eu vou colocar. E eles tem uma doença de recorrer com o meu amor. Então é isso. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri